Esse é o mixer Model 1, um mixer bem legal, ele é bem parecido com o mixer da Pioneer DJ, o V10, que eu fiz um tutorial que eu estou deixando aqui na parte de cima como sugestão desse vídeo, e ele é um pouco diferente, ele não tem muita aquela característica de mixer para DJ, na verdade ele é um mixer onde você pode encarar como mais para a galera que faz live, ele tem um aspecto meio mesa de som, ele tem aqui na parte de equalização um equalizador paramétrico que eu vou explicar, então ele tem ali uma característica que foge dos mixers convencionais, então começando aqui pelo lado direito, aqui a gente tem a seção Master, muito legal, a gente tem aqui o controle do Master 1 e do Master 2, no caso eu estou utilizando o Master 2 que está saindo lá via P10, eu tenho um equalizador do Master 2, então eu tenho agudo, médio e grave, eu vou dar um play aqui, onde eu tenho um liga e desliga desse equalizador, uma coisa bacana é que aqui em cima eu tenho um medidor da intensidade das luzes, se você reparar eu consigo deixar mais forte ou mais fraco, aqui eu tenho um equalizador agudo e médio para o buf, para o monitor, isso é muito legal, e aqui eu tenho o meu fone A e o meu fone B, então eu consigo colocar dois fones de ouvido quando você for tocar em duplas, e aqui eu tenho se eu quero ele no canal, no Master e o volume de ambos os fones, aqui eu tenho seis canais, são seis canais onde eu tenho faders deslizantes, você repara que ele não é aquele fader do DJ, que é aquele quadradinho, e eu também não tenho um crossfader aqui embaixo, então você vê que por essa cara, a gente já tem aí um diferencial do mixer, com a possibilidade de eu monitorar o meu fone A ou o meu fone B, independente aí do canal que eu estiver usando, repara que ele vai ali desselecionando, você consegue selecionar, por exemplo, não todos os canais que não faria muito sentido de uma vez, então ele já faz essa desseleção, e aqui na parte superior eu tenho aqui o meu botão Filter, esse meu botão Filter, ele está relacionado a esse Master Filter aqui do lado, então eu tenho aqui o meu botão da, meu knob da ressonância, no caso aqui eu tenho, né, a ressonância do High Pass, e eu tenho um Low Pass e um High Pass, eu também tenho um botão de liga e desliga, eu vou dar o exemplo aí pra gente, então eu tenho aqui essa bateria no canal 4, no caso a bateria eu fiz aqui no DJS, vou ligar aqui o filtro, Low Pass, e High Pass, uma coisa muito interessante nesse mixer, é que ele segue uma lógica, aonde o Low Pass vem da direita pra esquerda, que seria ele cortando de 20k até 20hz, e o contrário no caso do High Pass, né, então eu vou até deixar uma ilustração aqui do Ableton, pra você ver esse movimento, isso é muito interessante, muito legal, pra você ficar ligado aí no posicionamento desses nobs, porque, por exemplo, aqui eu tenho um High Pass, né, então repara aqui, conforme eu vou girando ele pra direita, ele faz ali o corte, e o contrário aqui em cima, no caso do Low Pass, então ele não tem um agudo e um grave, ele tem um Low Pass na parte superior, e um High Pass na parte inferior, lembrando que aqui eu tenho um Master, aqui na região central, eu tenho um equalizador paramétrico de médios, aonde eu tenho a escolha da frequência, que vai de 70hz até 70hz até 7k, e eu consigo dar um boost, dar um ganho, ou atenuar essa frequência média no qual eu tô trabalhando, nesse caso não faria muito sentido de eu fazer na bateria, eu tenho esse plug aqui, o que que eu fiz na verdade? Eu peguei, ali na placa a gente consegue ver, eu peguei as saídas 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 do Ableton, eu fiz o roteamento no canal, como eu tô mostrando aí na tela, e aqui eu tenho uma ambiência, aqui eu tenho um efeito, e aqui eu tenho um plug. Então eu vou dar o exemplo aqui desse equalizador no plug. Repara que ele tá dando o ganho, ou atenuando a determinada região de frequência, então sei lá, vou colocar aqui por exemplo em 2.5k, que é uma região bem média, né? Ó. Se você não estudou produção, ou nunca fez um curso de áudio, fica um pouco difícil de entender, mas é um equalizador diferente, é um equalizador aí, onde você tem esse controle sobre a região da frequência que você quer usar, de 70 até 7k, e se você quer dar um ganho, ou atenuar. Isso é muito comum em mesa de som, no caso, você pegar uma mesa com equalizador paramétrico, você vai ter esses dois parâmetros, mais a largura de banda, certo? Subindo pra cá, eu tenho, né, em cima de cada canal, tem aqui o meu ganho do canal, né, aqui a minha chave seletora, se eu quero ele em linha, fono, ou de sub, que é uma conexão lá atrás, de 25 pinos, que é aquela conexão pra aquelas placas top, RME, APOLO, né, que tem um conector, pra você fazer a conexão lá atrás, e aqui eu tenho um drive, que é uma saturação, pra cada canal, lá no V10, ele vem como compressor, aqui no caso, ele tá como drive, vamos ver, ó. Todo mundo gosta de falar que aquele som mais quente, né, o som mais saturado, com mais harmônicos, então, aqui eu tenho a minha bateria, que tá aqui, TJS, que tá aqui, É igual para todos os canais, lembrando que tocar disco não são em todas as entradas, são em apenas algumas, e aqui na parte superior eu tenho dois auxiliares para você ligar aí seus processadores de efeitos externos ou alguma outra engenhoca que você queira. Você pode ligar pedal de guitarra, enfim. Eu liguei aqui o RMX1000, onde eu liguei ele na auxiliar 2, não sei porque eu liguei na 2, dá a mesma ligar na 1. Aqui eu tenho return 1 e return 2, que seria no caso o RMX. Aqui eu tenho um botãozinho para ele fazer um corte de grave, então ele está fazendo ali um high pass em uma região de frequência que eu não sei dizer qual é. Eu tenho o ganho do return e o volume desse return e eu também posso ouvir ele no fone. Então olha que legal, além dele entrar direto, no caso aqui, ele pode entrar direto por ali, sei lá, está tocando aqui. Ele pode entrar direto por aqui, se eu estiver utilizando algo que seja disparado, que ali é o caso, ou eu posso, por exemplo, aplicar um efeito em cima de algum canal. Por exemplo, eu tenho esse plug, ó, aumentei aqui o volume. E aí Isso você tem independente aqui. 1 e 2. Isso é muito, muito, muito legal, certo? Além de você ter um pre-fade aqui, que ele vai atuar antes do fade. Descendo para cá, eu tenho meu master filter e assim a gente encerra essa belezinha. Então como que foi feita a ligação? Eu saí aqui, RCA, ali no... do DJS, no canal 4 do mixer para ficar a bateria. Aí eu saí no Ableton, independente, eu tirei do master, eu fiz external out 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ficou 1, 2... 3, 4... É que o efeito ele toca a cada 8. E 5 e 6. E bateria. Ah, como que tá feito o sincronismo disso? Tá saindo MIDI do DJS e entrando MIDI na minha placa. Então, esse é o meu master, a placa é o Slave. Tanto é, não sei se vocês já sabem, já fizeram a ligação MIDI. Quando eu dou um play, o Ableton demora um tempinho, através de um cabo MIDI, para reconhecer. Vou dar um play, repara que ele vai dar ali uma escorregada e tal, e depois ele vai se encontrar. Vamos lá. Então, vamos lá. Então é isso. Esse é o Model 1. Ele tem mais ou menos essa característica aí de você trabalhar nesse formato meio live, meio... É diferente de um mixer para DJ, de um mixer convencional. Então, eu achei muito legal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.